Devo ou não devo contar os meus sonhos e projetos para as outras pessoas? No meu ponto de vista, nós temos dois motivos para não contar para ninguém os nossos sonhos, pelo menos até que ele seja realizado. O primeiro é porque quando você conta algo para alguém, quando você desabafa com alguém, você não libera aquela energia, se for uma coisa ruim, por exemplo, você conta uma coisa que aconteceu com você, você não fica melhor, você não fica mais relaxada, aquela energia se dissipa e você fica mais tranquila? Isso acontece para aquilo que acontece de bom também. Você está com uma vontade, com uma ideia, com um projeto novo, e quando você conta para alguém, esse entusiasmo, essa empolgação também se dissipa. Você divide essa energia com outra pessoa, fazendo com que a tua energia já não seja a mesma para aquela empolgação toda que você estava. E o segundo motivo, temos que tomar muito cuidado com o tipo de pessoa que você está contando, porque ela pode ter um paradigma limitante que pode te limitar. É o tipo de pessoa que você conta, Ah, eu estou a fim de fazer isso, eu quero fazer aquilo, quero montar um projeto novo, ou conseguir uma pessoa nova. A pessoa fala, Ih, não faz isso não. Não, você não dá conta, tem que fazer muito custo, dá muito trabalho. Isso aí, isso aí é difícil. Você não vai conseguir. Você vai acabar se decepcionando. Não tenta. O que acontece com a sua energia? Vai lá no pé. E aí, acabou aquela vontade, você acaba largando para lá. Quantos projetos na sua vida você deixou de fazer porque acabou desanimando, achou que não ia dar certo, ou teve medo do resultado? Isso acontece muito por causa das pessoas que a gente convive, elas influenciam diretamente na nossa opinião. Então, nós somos a média das cinco pessoas que a gente mais convive. Então, sempre que for contar, que for fazer um projeto, faça o projeto, seja um sucesso e automaticamente as pessoas vão saber. Você não vai precisar nem contar, porque todo mundo vai ver o reflexo daquilo que você criou. Então, não se preocupe em contar. Eu sei que às vezes dá vontade, né, da gente dividir com outras pessoas aquilo que está naquela empolgação, mas teria que ser alguém muito importante. Uma dica que eu te dou é, nunca peça conselho para a pessoa que não está lá onde você quer chegar. Ou seja, você quer emagrecer, por exemplo. Se a pessoa não for extremamente saudável e magra e souber o que ela fez ali, ela tiver feito já isso, não peça conselho e nem aceite conselho, porque às vezes a gente nem pede a pessoa cisma de dar conselhos daquilo. Ah, não faz isso não, essa dieta não é boa, aquilo não é legal. E da mesma forma, dinheiro. Se você quer investir, se você quer fazer um investimento em algo que seja muito bacana, que você acha que vai ser legal, pergunte para alguém de confiança que já chegou lá em cima, que já chegou no seu patamar. Você não vai perguntar sobre dinheiro, às vezes, para os seus pais que não têm dinheiro. Não faz sentido para o marido, para o irmão, para quem quer que seja. Você não pode perguntar uma coisa para alguém que não sabe fazer aquilo, porque se soubesse, já teria. Isso serve para emagrecimento, para um bom relacionamento, que não sabe ter um relacionamento saudável e douradouro. Você tem que perguntar para alguém que já chegou lá. Então, espero que tenha gostado. Se gostou dessa dica, deixe um comentário aqui embaixo, compartilhe para a pessoa que você acha que vai ser muito bacana, que vai agregar na vida dela. E lembre que quanto mais a gente compartilha, mais a gente recebe de volta. Muito obrigado, eu sou Luiz Gamonal e te encontro no próximo vídeo.